Fala galera, fala rapaziada, como é que vocês estão filé? Mais um vídeozão, hoje nós estamos aí na capital, estamos em Goiânia, onde a esposa fazer conta de roupa, gastar né? Passei um susto danado, danado, essa semana, tive num pedal aí, pessoal, todo mundo, nós éramos sete, seis foi positivado com corona, eu graças a Deus escapei, graças a Deus escapei, nossa velho, inclusive é o último vídeo que eu postei aí, ó, do pedal, galera toda, pegou corona, mãe, ave maria, pensa que canseira, tá que eu tô parado, nós vamos ali numa praça pra poder curtir, curtir a pracinha, a mulher tá fazendo compra, eu vou dar uma volta. Aproveitar a brecha aí, a gente vai trocando ideia, curtindo aí na pracinha. cara, é simples, hoje eu fiquei tentado a falar alguma coisa a respeito de simplicidade, muitas das vezes a gente deixa passar tantos momentos especiais, tantas coisas boas na vida da gente que a gente fica aguardando aí o melhor momento, a melhor coisa, a melhor condição de fazer, e muitas vezes a gente deixa de fazer simplesmente por aguardar, né, então a gente deixa o simples, deixa o, não é o simples de, como é que eu posso dizer, seria um carro bom e um carro simples, não, não é isso, seria apenas o momento de parar, pensar, refletir, né, e ver a oportunidade que nos é dada todos os dias aí pra gente tá sempre aproveitando, né, tirar o melhor proveito de tudo aquilo, por exemplo, a dificuldade, quando a gente passa por uma dificuldade, a gente tem que ter o discernimento, tem que saber realmente como pegar a melhor parte daquilo ali que a gente passou dificuldade e trazer pro nosso dia a dia, trazer pra nossa vida, não é verdade? Então assim, a gente deixa de viver, eu mesmo vejo, cara, é, muitas das vezes eu deixo de brincar com os meus filhos, falo, não, vai pra lá menino, senta pra lá, pra mexer no celular, ou pra assistir alguma coisa de televisão, ou pra, é, sei lá, e são momentos únicos, todas as fotos que eu posto dos meninos, todas as fotos que eu publico com os meus meninos, que normalmente eu estou com eles, né, é muito difícil me ver sem os meus meninos, os meus dois filhos, muita gente fala, aproveita porque passa rápido, cara, a vida é curta e não pequena, né, ela é grande pra gente estar podendo fazer tudo aquilo que a gente acha que tem que ser feito no tempo que tem que ser feito, né, então a gente tem que saber aproveitar, por exemplo, tempo com o pai, com a mãe, a gente tem que levar, cara, tem que aproveitar o máximo, o máximo, às vezes a gente tem um monte de problemas, a gente é brigado, a gente tem que fazer por onde, ter pelo menos aquela união, aquela convivência boa, nem aquela disposição de sempre estar junto, porque querendo ou não, é, a gente vem dali, né, então a gente sabe que é complicado quando chegar a faltar, né, por exemplo, quem já perdeu o pai, mãe, quem já perdeu aí algum ente querido, a gente sabe que depois que morre a gente quer dar valor, infelizmente a gente sabe que não é possível mais, então a gente aproveitar o simples, cara, saber viver realmente, igual aquela música, né, é preciso saber viver e tem diversas outras músicas disso, né, eu devia ter abraçado mais, né, enfim, ter aproveitado mais a vida, então, cara, agradece o seu dia de hoje, agradece a Deus, a sua família, da forma que seja, é a sua família, é boa, é ruim, é isso que você tem, né, então, agradece a Deus, vamos pra cima, mete marcha, porque ficar parado é perecer, né, o movimentar normalmente, quando a gente tá movimentando, a gente sai da nossa zona de conforto, a gente tem aí a dificuldade de sair e começar, né, ou a gente senta e chora, ou a gente levanta e luta e age, normalmente isso causa certo desconforto, mas isso é necessário pra que a gente tenha aí um dia diferente, a gente tenha uma vida diferente, né, igual no vídeo anterior que eu postei, é, se você quer mudança, faça, seu sucesso e seu fracasso depende apenas de você, tamo junto.